É, mano, antes de começar esse vídeo, tá? Eu vou falar que eu cortei uma parte, porque esse jogo aqui é bem demorado, mas o que você vai ter que fazer? Você vai vir nesse lobby aqui e você vai ir no reto aqui, que aqui já é o evento, né? Eu recomendo você ir nessa sala aqui de 8 pessoas e depois você vai na mochila e vai em resgatar. E eu vou estar deixando um código aí para você estar usando, tá? Que você vai ganhar dinheiro e você pode pegar aí novos personagens, né? Que você vem aqui na sacola, pega um personagem, depois vai ali na caixa e coloca o personagem aqui. Então, bora lá para o vídeo. E aí, mano, beleza, eu tô aí, né? Para mais um vídeo aí de como que você vai estar coletando aí a caixa que tá na thumbnail, a caixa roxa, né? Esse mapa aqui, ele é bem complicado, então eu recomendo aí você jogar aí com 8 pessoas. Eu já tô jogando ele por causa que ele é um pouquinho enrolado, né? Então, eu não quero deixar o vídeo longo. Então, eu comecei aí o vídeo na Wave 15, que já tá na 17, eu não sei, né? Mas é isso, tá? Eu tenho que melhorar os carinhas ali. Então, vamos tá melhorando eles ali. Foi, melhorei. Ok, a gente tá quase completando o jogo. Então, bora lá. Tá, beleza. Tá vindo bastante bicho. Eu tinha colocado um barco. Eu não sei como que eu coloquei um barco. Eu não gostei de uma coisa nesse jogo, por causa que, tipo, essa bolinha, ela não pode encostar em nada, tipo, no lado, entendeu? Não é que nem os outros jogos. Eu podia encostar pelo menos assim do lado, não sei lá. Aí você não pode. Tá, esse daqui eu acho que é o boss. Eu acho que é o boss. Deve ser o boss. Tá, agora o Ness tá tirando bastante vida dele. Na Wave que eu tava antes, ele já tava com menos vida. Ah, não, esse daqui não é o boss, não. Não, não é o boss, não. É depois que é o boss. Depois que é o boss. Foi. Vamos tá melhorando os bichos ali. Colocar um Roblox aqui na vida. Colocar um Noob aqui. Vamos indo melhorando. O bom é que aparece o botão de melhorar lá em cima, né? Então já ajuda bastante. Beleza. Pum, pum. Melhorar o Noob ali. Ele tá lá em cima, mas tem bastante coisa lá em cima. Então eu posso estar melhorando. Essas pessoas colocaram aqui. Eu não recomendo você colocar ali, tá? E aí eu recomendo você colocar desse poste aqui para cá. Então. Fica a dica. Ah, coloquei o barco. Não coloquei? Coloquei. Eu não sei qual bicho é o barco. Mas é algum bicho. Ah, não. O boss tá aqui. Beleza. Esse daqui tá um level máximo? Não. Só tá dourado. Eu acho que é por causa que é meu. Então aparece ali. Ah, eu tô upando. O upando demais. Será que nós... Será que nós perdeu, mano? Será que nós perdeu? Esse... Eu acho que esse emblema, até os outros vídeos que eu fiz... Esse daqui foi o que eu mais odiei. Então esse daí é o pior que tem, na minha opinião. Por enquanto, né? Vai ser mapas piores. Porque é mais de 100... 100 mapas. Ó, a gente já tirou mais vida dele, hein? Na outra partida a gente não tinha tirado tanta também. Vamos ver. Vamos ver. Tá, esse daqui vai morrer. Até o final morre. Aí, ó. Morreu. Agora, eu vou ter que deletar esses daqui. Na verdade, acho que nem tem como deletar. Mas tem como você mover. É uma coisa que eu... Acho que foi a coisa que eu mais gostei desse jogo. Que tem como você... Simplesmente... Mover. E dependendo da onde que você move, vai ficando mais caro. Então, se você mover pouquinho... É mais barato. Entendeu? É uma coisa que eu gostei desse jogo. Tá. Eu vou ter que vir aqui. E colocar tudo lá embaixo. Porque ele não pode relar em nada. A gente pode ver ali. Acho que isso aqui foi a coisa que eu mais odiei. A primeira vez que eu joguei, né? Que a gente perdeu. Eu achei o mapa bem confuso. Eu não gostei, não. E eu acabei não gostando. Esse daqui é o meu, né? É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porque eu não sei. Beleza. Beleza. A gente perdeu de novo, eu acho. Acho que a gente perdeu de novo. Eu não sei. Ah, o Hulk não tem espaço, mano. É a coisa que eu mais odiei no jogo. Não tem espaço pra você colocar os bichos. Podia ter alguma coisa que deixava ele parado. Qualquer coisa. Por um segundo, tava ótimo. Ganhamos. Será que ganhamos? Será que ganhamos? Oh, oh, oh. Ganhamos, é. GG. Easy, 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 easy. O vídeo, ele já tem 5 minutos e eu tava começando na Wave 15, eu acho. Então, se eu tivesse colocado tudo, ia demorar bastante. Então, isso daí é o vídeo. Fica com Deus e falo. Fica com Deus e falo. Tchau, tchau.